Ô Lula, se você foi eleito presidente da república, o que que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia. Corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. No Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gostando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelos desfalques que ele deu. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocar na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner.